Música Moro num país tropical Abençoado por Deus Fui bonito pela natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Vem carnaval Vem carnaval Eu tenho um fosco e um violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Música 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 Pois é Mas aí em casa deixa o gato papagato E todo mundo me respeitar Pois é Essa é a dona simpatia do poder Sai do chão Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito pela natureza Mas que beleza Em fevereiro Vem carnaval Tem carnaval Tem um fosco e um violão Seus flamengo e tenho uma negra chamada Tereza São bem, são bem Você não tem Não tem que viver Pois é Mas vai em casa deixa o gato papagaio Todo mundo me respeitar Pois é Essa é a razão da simpatia do poder Sai do chão Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito pela natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fosco e um violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza São bem, são bem São bem, são bem Posso nascer um bem de líder Pois é Mas não é em casa que eu jogo a papagaio Todo mundo me respeita Pois é Essa é a razão da simpatia do poder Sai do chão Moro num país tropical Abençoado por Deus Que bonito pela natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fosco e um violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza 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 Ela é mê-mê